Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Sword Master. Esse é um joguinho novo gratuito para os celulares e ele é um joguinho de quebra-cabeça, né? Onde você tem que unificar a mesma cor nesses tubinhos aqui, né? Pra poder avançar de paz. Então é um joguinho de quebra-cabeça, bem relax, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, que é muito importante pra mim. Então toque o like aí e vambora. Bom, o link do jogo vai tá na descrição, né? Ele é grátis e liberou aí no dia 16 de janeiro de 2023, pesando aí 240 MB. Um jogo bem relax, tem vários modos diferentes desse jogo aqui, né? Já outras versões. Aí lançou mais uma dessa aqui, eu achei bem legal, viu? Tô trazendo aqui pra vocês. Como ela é nova, né? Então vamos lá. Bom, qual o seu objetivo principal nesse game? É unir as cores, a mesma cor, né? Nesses tubinhos pra você avançar de fase. Eu tô aqui no nível 15 ainda, né? Começou o jogo agora, lançou agora há pouco, né? Vamos lá. Bom, vocês tem que clicar aqui. Clica no tubinho que você quer, né? Interagir aonde você quer derramar a cor dela ali e joga na outra que você vai colocar. Então vamos lá. Amarelo com amarelo. Vermelho com vermelho, né? Uma coisa que vocês não podem fazer é pegar esse verde aqui e botar no azul. Tá? O jogo não permite. É uma regra, né? É uma das coisas que vocês não podem fazer. Porque você sempre tem que colocar a mesma cor no mesmo tubinho, tá? Então vocês não podem mesclar, né? Pra poder fazer uma locomoção melhor e trabalhar e tudo mais. Bom, completamos ali o verdinho. Faltam os outros, né? Então vamos botar todos os azuis aqui. Vamos pegar o azul e botar aqui também. Ó, completamos ali. Aqui também. E show de bola. Vermelho. Completamos, passamos de fase, né? Não precisamos encher todos os tubinhos, né? Alguns vão ficar vazios mesmo. O importante mesmo é vocês juntarem todas as cores, né? Vamos clicar aqui no próximo? Ó, vamos pra próxima fase. E aí vocês estão vendo lá em cima que tem ali um sistema de estrelas, né? Então quanto menos movimento você fizer, mais estrelas vocês passam da fase. Então é bem legal isso aqui. Já é um desafio extra, né? Pra vocês tentarem completar os puzzles, né? Em menos movimento possíveis. Ó, vamos botar o... Ih, caramba. Fiz errado aqui, mas não tem problema. Vamos botar o vermelho pra cá. Que aqui eu perdi um movimento, né? Eu fiz um a mais do que eu necessário. Sem querer cliquei. Vamos botar o verde aqui. Vamos colocar o branco aqui. E agora o azul. Show de bola. Completamos aí mais uma vez. Vamos para a próxima. Como vocês viram, né? O jogo é dinâmico, rápido. Vocês vão fazendo aí. É um jogo bem relax pra vocês jogarem sem se preocupar. E ele também tem algumas missõezinhas aqui, ó. Temos aqui as missões diárias, né? Então vocês podem vir aqui e coletar uns brindes, um ouro que vocês vão receber por essas missões, né? Temos aqui também a missão de atendimento. Então o login diário vocês vão entrando aí como vocês vão ganhando. E vai mudando, olha. Tem a paisagem e tudo mais. E uma coisa bem bacana é o seguinte, se vocês estiverem presos aqui nessa fase, por exemplo... Caramba, eu não sei como fazer o movimento, não sei passar, não tô conseguindo. Porque vai ter horas que vai ficar muito preso. Você tem ajudas ali embaixo, ó. Tem três tipos de poderes, né? Uma setinha pra voltar. Uma lâmpadazinha pra te dar uma dica. E o outro ali vai te dar um tubo a mais. Então isso aqui é bom pra poder te ajudar quando tiver muito mais difícil. Então eu recomendo que vocês guardem aquilo ali pra vocês, quando tiverem uma fase muito, muito mais avançada do que essas primeiras. Porque, senão, depois vocês não vão ter e aí vai complicar pro seu lado, né? Ó, coloquei aqui errado. Perdi o movimento aqui de graça. Bom, vamos lá. Vamos botar o branco aqui. Viram que eu fiz ali dois movimentos extras errados. Errado. Então, isso pode me custar as três estrelas ali, né? Vamos ver se eu vou conseguir, ó. Opa. Vamos botar isso aqui pra cá. O branco. Vou colocar tudo aqui. Porque eu tenho que tirar o azul de lá de baixo. Pode fazer vários movimentos ao mesmo tempo, tá? Não precisam esperar a animaçãozinha da tinta derrama, não. Se vocês querem mexer vários desses frascoszinhos, vocês podem. E aí, lógico. Vocês não precisam ficar esperando toda a animação do frasco derramar. Dentro do outro, né? Tá? Vamos ver aqui. Ó, já tá começando a parar um pouco pra pensar, né? Antes eu tava fazendo no automático. Agora já tô começando a pensar um pouquinho mais pra poder ver que movimento eu vou fazer. Pra nos ajudar, né? Temos ali até a dica. Vou utilizar pra vocês verem como é que é. Ah, olha só a dica. A dica faz o movimento pra gente, beleza. Eu não sabia. Eu achei que ela ficava só falando... Bom, cara, faz isso. É... Se você fizer... Sei lá, eu achei que era uma dica mais... Não assim, né? Ele faz o próprio movimento pra gente. Então, é bem legal que... Gostei aqui pra vocês verem como é, né? Vou botar os azuis aqui dentro. Isso é muito legal. Então, ele jogou. E é bom que conforme vocês vão me passando sem usar o poder... Vocês vão se acostumando com o formato do game. E se acostumando, né? Vocês vão passando a fase mais fácil. E tem umas outras coisinhas aqui, ó. Vocês podem coletar aqui, ó, né? Vamos receber mais dois movimentos extras, que é a cardzinha. Tem a loja onde vocês podem comprar diferentes tipos de tubos. Isso é muito legal. Então, vocês podem mudar todo o formato. Deixar um formato mais interessante, mais bonito. Um formato que vocês acham mais legal, né? Vamos clicar aqui, ó. Temos o ouro, né? Eu vou guardar meu ouro pra pegar esse aqui do coquetel. Achei ouro, champão. Tem aqui uns formatos bem legais, né? Temos ali também o de leite, que é de 3 mil. Temos aqui também os plug... Plug, né? Perdão. Os plugs, né? Que são a tampinha que faz... Quando você conclui, então, vocês podem vir aqui, ó. E comprar. Tem uns pluglezinhos bem legais. Temos aqui pra assistir, ó. Tem premium. Tem pra assistir anúncios. Muito bacana isso aqui. E também tem o fundo, né? Pra mudar o fundo, o ambiente. Uma coisinha bem legal, tá? Um no U usa aqui o padrão. A gente pode comprar um ou outros fundos aí. Ó, Vila de Oz, Floresta Negra, Antiga Fábrica, Ilha Deserto. Então, bem legal isso aqui. Então, o jogo vai ficando mais bonito do seu gosto, né? Visualmente aqui. Vocês podem deixar as coisas mais agradáveis aos seus olhos, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo fazer aqui mais um, tá? Ó, e uma coisa que eu recomendo, galera, que vocês fazerem. É... O jogo, ele... Ó. Vamo ter que resetar. Eu fiquei travado naquela ali. O jogo, ele... Eu tô fazendo os mesmos movimentos. Eu vou ficar travado de novo. Vamos ver. Vamos ver se eu vou ficar travado de novo. Ah, não. Tem o verde pra cá. O vermelho pra cá. Não. Eu não fiz o mesmo movimento, não. É... Eu recomendo... Perdão. Como eu tava falando, né? Eu recomendo que vocês deixem a internet desligada quando estiverem jogando esse game. Por quê? Porque senão vai ficar tocando anúncio toda hora, tá? É isso. Não tem jeito. Lógico. Pra vocês se beneficiarem desses bônus aqui da loja de assistir anúncio. Tem que ligar a internet. Vocês assistem. Depois reabrem o jogo sem a internet estar ligada. Porque senão vai ficar tocando anúncio. É meio chatinho, né? E... Bem legal que tem uns minigames aqui diferentes, ó. E acredito que quando eu for passando de fase, né? Mais desafios vão aparecendo. Esses aqui, ó. Não mostram a cor. Então eu tenho que dar no chute. Eu tenho que tentar deduzir aqui qual que pode ser. É bem legal isso aqui. Então é um desafio diferente. Além de só ficar unificando as cores, né? Então vamos lá, vamos lá. Vou botar o azul aqui. Vou botar logo o verde aqui. Aí trago o verde pra cá. Boto o azul pra cá. O amarelo junto aqui. O verde aqui. Tudo de bola. Penteando. Passando. Pra proás. Né? Então, cara. O joguinho relax. Vocês jogam ali. Você entra rarra, tá? Um jogo desafiador, né? No seu... Na sua proposta. Então pegando o azul aqui. E galera, eu vou ficando por aqui, tá? Então esse é o jogo. O link novamente dele vai estar na descrição, né? Como eu falei. Ele é grátis. Um jogo aí. Bem leve. Bem tranquilão. E eu quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. E de verdade, galera. Muito obrigado mesmo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento de jogo como este que sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês me ajudam demais. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço a todos e fui.